A crise econômica enfrentada pelo país tem gerado muitos problemas financeiros às famílias brasileiras desde o alto custo de vida atualmente, como o índice crescente de desempregos que provocam aumento na inadimplência. Dívidas e mais dívidas não causam estragos apenas no bolso do cidadão. Podem provocar problemas de saúde sérios, como depressão. A reportagem do jornal Cruzeiro do Sul percorreu as ruas do centro de Sorocaba, conversou com sorocabanos e constatou que de cada 10 pessoas, 10 têm contas a pagar. Todas se preocupam em saudar seus compromissos financeiros, mas admitem que a facilidade de crédito no melhor período do Brasil, o consumo descontrolado, o desemprego e a perda do poder de compra têm feito com que muitas pessoas fujam dos credores. O Brasil teve, nos últimos anos, um boom de crédito. Todos os setores, imobiliário, pra carro, mesmo expansão de crédito. O governo criou várias modalidades para o pessoal de baixa renda, consignado. Só que o que aconteceu? O pessoal não tem um nível de escolaridade baixo, certo? E o costume do brasileiro consumista, aquele jeitão do brasileiro consumista, o que aconteceu? A inadimplência está vindo aí. A inadimplência estourou lá na frente. Essa é a linha. Baixa educação financeira, com essa cultura consumista da gente, com juros extremamente elevados, levou a uma explosão de inadimplência. De acordo com o economista, a primeira coisa a fazer quando se está endividado é identificar despesas e receitas, fazendo um balanço contábil entre elas. Colocar tudo na ponta do lápis. Então é uma planilhinha lá no Excel, se não sabe mexer no Excel, pega uma folha de caderno, tanto faz, e enumera todas as suas dívidas. Vê quais são as dívidas fixas, quais são as variáveis, verifica o que é prioridade e o que não é. Então vamos cortar o que é supérfluo, primeira coisa. Uma segunda coisa importante é você ver nesses seus gastos, quanto você compromete deles com o pagamento de dívidas atrasadas, juros, e ver se é possível você fazer uma renegociação com o credor. Essa é uma boa saída. Para o supervisor de recuperação de crédito da Associação Comercial de Sorocaba, muitos sorocabanos estão fazendo a lição de casa ensinada pelo economista e estão procurando resolver seus problemas financeiros. Bem, agora para o segundo semestre nós estamos bem otimistas. Já passamos a uma fase um pouquinho mais lenta, que é o primeiro semestre, e o segundo semestre normalmente ele tem uma reação melhor. Já estamos percebendo isso. De julho para cá está havendo uma melhora, uma bastante procura. Em um cenário recessivo como o que o Brasil vive atualmente, é natural que as pessoas temam o desemprego. O psicólogo Tácito Aires destaca que isso não deve ser visto como o fim do mundo. Uma perda de emprego, às vezes é um chacoalhão que pode transformar a vida em alguma coisa muito melhor. Nós não temos só um talento. A gente não sabe só fazer uma coisa na vida. Às vezes a gente faz durante muitos anos ou menos na atividade. Mas todo mundo, se pensar bem, consegue descobrir que tem outras coisas que pode fazer, que tem outras maneiras de resolver problemas, que tem outras habilidades que poderiam ser como coisas. E, de repente, numa situação de crise, é uma grande oportunidade de tentar pensar essas outras coisas. Eu diria o seguinte, medo faz parte do ser humano. O medo em si não é nem bom nem ruim. O medo coloca a gente numa condição de enfrentar ou de fugir. E esse medo pode ser o grande motivador. Eu não quero chegar naquela condição, deixa eu fazer alguma coisa. Pode ser bom. Ou a atitude pode ser negativa. Quer dizer, ah, eu estou paralisado, eu não aguento, eu não posso, eu me paraliso, é mais fácil eu depender.